Olá, hoje eu estou aqui para falar sobre mais uma punk. Na semana passada eu postei um vídeo falando sobre as punks, as plantas alimentícias não convencionais e então quem quiser saber o que é né, quem não sabe o que é, é só olhar aí nos meus vídeos e tem esse vídeo explicando o que é e eu mostro alguns exemplos das punks. E hoje eu estou aqui para mostrar mais uma punk, uma punk somente, a Ora Pronobis, uma punk bastante importante na culinária brasileira, especialmente a culinária mineira. A Ora Pronobis é encontrada desde os Estados Unidos, sul dos Estados Unidos até a Argentina, muito comum aqui no Brasil, principalmente nos estados do Nordeste, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E Minas Gerais ela é bastante consumida, inclusive tem a festa lá da Ora Pronobis. Esse nome, Ora Pronobis, foi dado lá. Diz a lenda que algumas pessoas foram colher as folhas da Ora Pronobis na casa de um padre e o padre estava rezando, rezando uma ladainha. E ele dizia em latim, rogai por nós, que significa que traduzida é Ora Pronobis. A planta é bastante versátil na culinária. Ela pode ser consumida crua, como salada, deliciosa inclusive, em omeletes, refogada e ensopados com frango. Inclusive em Minas Gerais é bastante comum comer com frango. Aqui nós temos então as folhinhas da Ora Pronobis. Tem essas bem jovenzinhas aqui, ideal para comer, fazer salada. Bem novinha, com muita proteína. Ela é rica em ferro, magnésio, vitamina A, B e C. Tem 25% de proteína. As folhas mais velhas dá para fazer refogada, com a sopa, e ela é bastante carnuda, bastante suculenta. O caule, o pé da planta, da Ora Pronobis, ele é coberto de espinhos. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Tem bastante espinhos. Então tem que ter cuidado na hora de retirar. Eu fui retirar outro dia e acabei espetando minha mão. Aqui tem um pé. Dá para ver melhor os espinhos. As folhinhas aqui, elas nascem diretamente no caule ou em galhos. Esse é o tipo de Ora Pronobis. Existem outros tipos, outras espécies. Estou mostrando aqui uma espécie. Ela dá galhos e as folhas nascem dos galhos e também nascem aqui dos troncos. Essa planta está sendo grandemente utilizada para alimentação de animais, porque ela é altamente produtiva e resistente, super rústica. Ela se adapta a qualquer ambiente. Ambientes mais rústicos, pouca água e a produtividade dela é muito grande. Se você comparar com o pé de alface, isso aqui dá muito mais folhas, produz muito mais com o pé de alface. Então, se puder ter um pé em casa, você tem constantemente legume fresco, né? E com alto teor de nutrientes. Este foi o vídeo de hoje. Onde tratei sobre a Ora Pronobis, essa planta fantástica. Até o próximo vídeo e curtam aí e compartilhem.